Bimazate, em Pochinoc, na PEC, nós chega a como? Nós chega a milhão, tá ligado? Eu respeito, tá pensando que eu tenho medo, que eu entro pra perder Vai ter que respeitar o bonde e escutar o que eu vou dizer Tipo o Everson Zoyo, eu não afino pra nada Na Clássica eu não jogo, só jogo na ranqueada Não tô ligando pra ponta, muito menos pra patente Quando eu entrar na partida é melhor sair da frente Eu não quero te assustar, só quero te alertar Se me trombar no Free Fire e veneno tu vai passar Tá entendendo? Não entendeu não? Sai da reta, tá chegando o bonde do ruchadão Tá entendendo? Não entendeu não? Sai da reta, tá chegando o bonde do ruchadão Tá entendendo? Não entendeu não? Sai da reta, tá chegando o bonde do ruchadão Não vai me ver na guarita, muito menos na casinha Eu vou tá no campo aberto, fazendo tu perder a linha No solo versus squad, os cara fica prozinho Quando eu chego na final e ganho a partida sozinho Não gosto de camperar, essa é a pura verdade Os noobs ficar telando o pé no minha habilidade No Free Fire e nós é brabo Nós é monso, nós é destaque Só quem representa no Free Fire, por favor deixa o like No Free Fire e nós é brabo Nós é monso, nós é destaque Só quem representa no Free Fire, por favor deixa o like Tá entendendo? Não entendeu não? Sai da reta, tá chegando o bonde do ruchadão Tá entendendo, noob? Não entendeu não? Sai fora! Sai da reta, tá chegando o bonde do ruchadão Tá entendendo? Não entendeu não? Sai da reta, tá...